Hoje eu sei, Renato Portalupe, um dos maiores ícones da história tricolor, fez por merecer a estátua em frente à arena. Jeromel, mito, lenda viva, exento como ser humano e profissional. Luizito Soares e Carvacho, diferenciados, vieram do Uruguai. Vila Santos, craque, joga de terno e gravata, aterrissou uma arena vindo do Paraguai. Cristalvo, catabola com intimidade, é argentino, só não consigo descobrir de que planeta veio esse monstro. Walter Kahneman, quem viu jogar, viu, quem não viu, não acreditará como contar. Agradeço o privilégio. Futuramente você poderá dizer a seus descendentes que testemunhou o nesta terrestre atuando com a camisa tricolor. Agradeço o privilégio. Agradeço o privilégio. Agradeço o privilégio.